Então, pessoal, hoje a gente vai aprender um ritual muito poderoso, porém muito fácil de fazer, para conseguir dinheiro urgente, mas bem urgente mesmo, uma quantia muito grande de dinheiro que você precise, né, para você aí tirar de vez a sua vida financeira do buraco, né? Então, com essa simpatia, você vai atrair uma grande quantia de dinheiro, podemos dizer que você vai atrair até mesmo a riqueza para a sua vida em um tempo recorde, bem rápido mesmo. O que você vai precisar? Para esse ritual, todo mundo tem os ingredientes em casa, a gente vai precisar de um copo de vidro transparente e de um punhado de feijão, olha só, e também um pauzinho de canela, tá? E sete moedas, pessoal, de qualquer valor, tá? De qualquer valor. Você lava primeiro as moedas para depois estar fazendo a simpatia. Então, vamos começar. Vamos colocar o punhado de feijão no copo. Ah, pessoal, e também vai precisar de um pouco de água. Vamos colocar as moedas dentro do feijão assim, pessoal. Vamos disponibilizar as sete moedinhas, assim, dentro. Você pode fazer num copo ou num pote de geléia ou em outro pote de vidro, mas tem que ser um recipiente de vidro. Eu estou fazendo num copo que pode ser feito num copo também, sem problemas. Porque o feijão, eu falo pra vocês, porque o feijão, ele é um grão muito precioso na magia, porque ele significa multiplicação, ele rende e ele está no prato, né, de quase todas as pessoas. Então, ele é um ingrediente que identifica fartura, riqueza, abundância. Então, a gente vai colocar o dinheiro assim, dentro do feijão, e vai cobrir com água até em cima do copo. Assim, pessoal. E deixa assim durante a noite toda, né, no pé da sua cama, que é pra atrair dinheiro da noite para o dia. Aí, você vai pegar uma canela pra potencializar o efeito desse ritual e vai colocar assim, ó, até a metade. E vai deixar assim, a simpatia, né, no pé da sua cama, na cabeceira da sua cama, pra atrair dinheiro urgente. Uma grande quantia de dinheiro aí na sua vida, de maneira rápida, né, e que seja aí suficiente pra sanar todas as suas dívidas, né. Seja aquele dinheiro que você precisa aí pra tá fazendo as suas, as suas, né, realizar os seus sonhos, né. Que seja uma grande quantia de dinheiro, que seja assim, suficiente pra sanar todas as suas dívidas e tirar você do aperto financeiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dessa simpatia. Ah, e depois, é... Você pode deixar até três dias esse copo no pé da sua cama, na cabeceira da sua cama, debaixo da cama ou do lado da cama, se for cama box. E o que que você vai fazer? Depois de três dias, você vai jogar fora na pia a água e vai recolher o feijão, as moedas e a canela. As moedas você pode utilizar novamente, comprando aquilo que você deseja. A canela e o feijão, você coloca num saquinho e despeja, descarta na natureza, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado aí da simpatia de hoje. Se gostou, já deixa um joinha, se inscreve no nosso canal e até a próxima! Gratidão, gratidão, gratidão!